Fala aí galera, beleza? Minacraft aqui e nesse vídeo vou finalizar essa casa, vou fazer a mobília dela, tá? Eu peço pra você aí, inscrever-se no canal se não for inscrito, compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos do colégio, Facebook, qualquer rede social que você use aí, que tem amigos, e peça pra que eles venham assistir aqui os meus vídeos, e se gostarem, inscrever-se no canal, e deixar aí no gostei também que me ajuda muito. Beleza? Então sem mais demoras, vamos para o tutorial. Bom galera, vamos começar então, vamos começar fazendo a escada, para o segundo andar. Eu já prestei tudo o piso aqui com o bloco de quartzo, você faça o mesmo, aí tá? Eu vou fazer a escada aqui, ó. Tá, opa aqui, não. Esses quatro blocos aqui. Tá, coloca aqui, e... Aqui a gente vai tirar, e colocar a escada invertida, que não vai dar. Meus cálculos saíram, errar. Ah, tá certo. Aqui. Beleza. Tá certo. Assim mesmo, agora a gente vai pegar aqui, ó, o painel. Um, dois, três, vai ficar o espaço aqui de um bloco pra você passar, tá? Olha, nossa, eu não tinha visto como tinha preenchido aqui, ó. Beleza. Acho que era só isso, né? Aqui será o quarto. Então, eu vou fazer aqui, né? Cadê a porta? Essa porta mesmo aqui. Ó. É, teremos que fechar uma janela aqui, assim. Até aqui, ó. Isso aqui não precisa pôr, tá? Vou colocar aqui uma escada de pinheiro. Assim. Muito melhor, tá? Isso aqui não interfere em nada, ó. Vamos começar daqui já, então. Vou pegar estantes. Preciso de dois blocos. Escada de joelho e pedra e neve. Vamos colocar alguns estantes de leitura aqui. Duas estantes. E aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. O pecado do sofá. E aqui vamos fazer no PC, ó. Desse jeito. Esse daqui. Muito legal. Pintura. Placa de pressão. Porta de madeira. E escada. De pinheiro. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Aqui. Atrás aqui. Não. Essa tesoura é um pouquinho feia. Tem umas coisas nada a ver. Tá. Perfeito, sim. Certo, galera. Aqui é o quarto. Vamos fazer o quarto agora. Baú. Baú. Isso daqui. Drunk box. Bancada. Trabalho, né? Cama. Separa para a armadura. Começa de zumbi. Customizada. Customizada não. É a de zumbi normal, né? Só que eu estou aqui com... A textura flusa HD 1.9.4. Isso aí. Tá. Beleza? Aqui só tem sacada para os... Para a frente. Vou dizer para os fundos, mas só para a frente. Se bem que... Se a gente fizer assim, ó. Agora a gente tem... Para os fundos também. Essa casa ficou muito top. Aqui embaixo. Aqui é o... A garagem. Essa garagem ficou muito top, véi. Legal, galera. É... Vamos fazer aqui, ó. Ascara de carvalho. Neve. Tá. Sofá aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E... Ah, tá. Sensor de luz solar. Colar preta. Botão. 1, 2, 3. Aqui. Deixa preto. E aqui, ó. Tá. Para ficar mais bonito. Bloco de grama. Grama alta. Que estranho de jeito que eu falei, né? Alta. Aqui. E finalizado. Certo. Carpete cinza e amarelo. Olha que legal ficou esse tapete, né? Eu achei... Eu gostei. E por fim, cozinha. Isso aqui. Ejetor. Isso aqui. Isso aqui. Cadê? Também. Também. Sem dúvidas. Não pode faltar. Legal. Ah, eu esqueci uma coisa lá na sala. Vou fazer depois. Tá. A bancada aqui. É... Mais fornalhas. Baú assim. Tá. Cadê? O suporte de armadura tem que ter aqui na parte da entrada. Para você deixar armadura quando você chegar em casa. Eu vou pegar a moldura e a placa. Tá. Olha só. Moldura. E placa. Assim, tá? Você não vai conseguir usar clicando aqui. Só se você clicar em cima. Do lado. Não tem muito sentido, mas fica legal. Só isso. Quebrar esses dois aqui. E os dois de baixo. E os de lá. Balde d'água. Areia. E cana. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Tá. Um detalhe legal aqui. Do lado da escada. Agora. Vamos esquipar. Lacha de pedra. Folha da selva. É... Roseira. Dizem que aqui. Peônia. Violeta. Aqui, ó. Aqui tá a porta, né? Vem esse bloco aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Tá? Coloca aleatório. Do jeito que você preferir. As cores que você mais gostar. Nossa, eu caguei G, hein? Como você vai colocando assim. Tá? Ficou muito bonito. E... Agora, só pra finalizar. Madeira de carvalho. E... Folha de pinheiro. Ó. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Foi um pro lado ali sem querer. Dez. Nove. Oito. Nove. Dez. Oito. Tá? Esse foi o tutorial, então. Fica valendo que eu falei nisso, tá? Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Pede pra... Para que eles venham aqui no meu canal. Inscreva-se, assista nos meus vídeos e deixe um gostei. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Agradeço nos meus vídeos e deixe um gostei. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.